E aí, gente? Não sei qual vídeo eu vou postar primeiro, mas as minhas duas introduções eu vou estar com esse crótipo que eu tô gravando no mesmo dia. Porque eu tenho o mal de gravar o vídeo e não fazer a introdução nem o final. Aí eu esqueço quando eu vou editar que eu percebi que eu não fiz. Eu vou já até o ponto e nunca vou ler onde fazer. Então eu vou fazer hoje aqui, já fiz uma introdução enquanto fiz no outro aqui desse vídeo. No vídeo de hoje eu fiz o quê? Fui fazer minha manutenção dos cílios, que eles estavam horroroso. Vocês vão ver, gente. Sério. Nossa, vocês vão... A imagem que vocês vão ver, vocês apagam-se da cabeça de vocês, tá? Que eu não sou feira daquele jeito. Eu só estava sem cílios. Sério, gente, eu não me garanto sem meus cílios não, viu? Já tem dois anos já, eu acho que eu tenho cilhão, assim. Não vivo sem. Aí eu fui fazer manutenção, fui no supermercado comprar ração da Chanel, eu fui na academia e eu gravei pra vocês, tá? Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Bora lá comigo. E deixa o like, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, arroba a Digeloara, minha loja. Um beijo e bora pro vlog. Gente, cheguei aqui pra fazer os cílios. Tô aqui aguardando. Vocês dispensam dessa minha imagem. Daqui a pouco eu volto aqui, ó. Cilhida e skateam voando. Do jeito que eu gosto. Nem me sei se precisa de um pouquinho. Esse crop tem na loja. Calça, saltinho. Calça da Shein. Sandalho da Shein. Essa bolsa era da loja, mas já esgotou. Tô toda de Shein em minha loja, né? Como vocês sabem, eu só uso esses dois. Gente, cheguei em casa. Eu já fiz meus cílios. Não sei se eu gravei pra vocês na rua. Eu acho que não. Eu acho que gravei só no Instagram. Inclusive, vai lá me seguir, arroba a Radia Geloara. Mas, ó, cilhuda novamente. Agora eu vou fazer um reboco aqui, que eu tô só o pó. Comprei algumas coisinhas, ó. Comprei esse corretivo da Ruby Rose. Não sei se é bom. Vou testar ele agora. Paguei nele. Ai, meu nariz tá coçando calor. Eu paguei R$14,00 nele. Espero ser a cor certa. Eu comprei a cor 2. Esse aqui é que eu tava testando maquiagem. Minha mão tá suja. Isso aqui, gente, eu adorei. Super pigmentado. Muito brilhante. Só que tinha acabado. Só tinha a amostra teste. Daí eu comprei a amostra teste. Ai, eu acho que eu ganhei desconto. Não sei, porque eu não sei o valor real dele. Mas eu acho que eu paguei R$8,00. Não sei se era esse o valor mesmo. Se eu tive desconto por ser, né, a amostra teste. E comprei também lápis de boca. Que eu já até passei, ó. Que eu tô muito na vibe de contornar a boca. Pra ficar com um bocão. Daí eu comprei esse aqui. Bem baratinho, gente. Acho que foi. Nossa, não sei quanto foi esse aqui, gente. Juro pra vocês. Não sei real. Mas tenho certeza que é baratinho. Eu tinha esse aqui, mas ele acabou. Daí comprei outro. É isso. Agora eu vou passar uma make aqui. Pra dar um tapa nesse visual. Que eu tô horrorosa. Bora comigo. Gente, a Jumenta pegou o corretivo do teste grátis também. Eu nem sabia. Agora que o Friviota tá todo usado. Não tá lacrado. E eu peguei sem perceber. Ai, gente. Vontade de pular de paraquedas sem paraquedas. Porque aí eu paguei o valor normal, tá? Não foi valor de teste, não. E eu comprei de teste. Ai, ai. Mas enfim, fazer o quê? Vamos aceitar. Vontou, gente. Olha que make linda. Gente, sério. Esse brilhinho, ele é muito lindo. Ele brilha muito. Era isso que eu queria quando eu comprei. Esse um daqui, ó. Comprei esse daqui no final do ano. Porque eu queria muito um brilhinho desse. Só que esse aqui não... Ó, é o que eu passei no nariz. Tá vendo? Ele é iluminador. Agora, esse aqui, ó. É brilhinho mesmo. E tipo, foi R$8. E esse aqui que eu nem gostei tanto. Paguei R$28. Maravilhoso. Ver se eu acho mais pra comprar de outras cores. Mas enfim, gente. Tô pronta. Só falta passar um gloss agora. Eu vou ver se eu consigo trocar isso daqui. Porque, gente, sério. Tá muito ralinho. Tá tipo, no finalzinho do finalzinho, sabe? Eu usei? Usei. Mas é teste grátis. Então, eu usei o teste grátis. Mas, sério. Eu vou lá ver se eu consigo trocar, gente. Sacanagem. E é isso, então. Agora eu vou fazer umas fotos pra loja. Primeiro, vou almoçar. Fazer umas fotos pra loja. E gravar pro TikTok. Ele vai pro Instagram. Várias coisinhas. Gravar. Bem, estamos fazendo a compra do mês. Hoje é fevereiro de fevereiro. Tá eu, minha mãe e filho. Fazendo as compras do mês. A mãe tá escolhendo pó de café. Porque ela é preciada no cafezinho. Só vamos tomar uma papazinha dela lá. Entendeu? Daí a gente veio nesse mercado diferente hoje. A gente não tem costume de ver. Só que o João mandou a gente vir aqui. E o preço é bom. Não tô vendo outra diferença não, tá? A gente tá no Mineão. O João também tá fazendo as compras dele. Só não precisa ajeitar que eu já perdi ele. E eu tô sem lente. Então, não vou nem encerrar o coitado. É momento mais andar dentro do supermercado, viu? A locação do milho. Só que eu tô sem lente de contato. Daí a gente precisa de se enxergar. Minha mãe tá pegando carinho. E aí? Gente, tô aqui. Quase tá sujo. Tô com o meu computador. Hoje é fevere de glute. Tô aqui fazendo flexora. E aí? Hoje a gente vai rendendo. Graças a Deus já é nove e meia. E a três dias já esvaziou. Quando eu cheguei tava no clave. Não tava nem gravando pra vocês. Porque tem música o tempo inteiro. E das vezes autorais. Aí não dá pra gravar muito. Mas... Tô comendo atrás do corpo aos meus olhos. O que é isso? O que é isso? Enfim, gente, então eu vou começar aqui o cronograma capilar também no meu cabelo, né? Comecei essa semana depois que eu cortei. E agora eu vou fazer então aqui uma hidratação e vou gravar o restinho do meu dia hoje pra vocês, pra deixar tudo nesse vídeo. E também eu tenho que hidratar, me arrumar, que eu tenho que gravar vídeo da Shein e fazer provador pra minha loja. Oi, vocês aí, gente. O tempo de ação dessa máscara é tipo assim, 3 minutos. Então é bem rapidinho, por isso que eu vou passar também, porque eu não teria tempo de deixar agir muito tempo no cabelo. Porque já é quase... Eu acho que já é 3 horas, não sei, da tarde. E eu tenho que estar liberada 6 horas pra ir pra academia, que é o horário que eu vou. Aí, ó, eu passei... Gente, cabelo curto. Eu odeio, odeio. Tô louca pra comega, tô louca pra comega. Mas é tão fácil de cuidar, cara. Ó, passou de um lado, agora eu passo do outro. É porque eu sigo onde eu coloco o mega, né? Daí, já que eu postamos cabelão lá, fica me atiçando, viu? Pronto, ó, eu passei então aqui um negocinho. Eu vou deixar 10 minutinhos, gente. Fala que é 3. Mas na minha cabeça eu vou deixar 3 dias e dar o melhor resultado. Tô brincando, não tô brincando, não é verdade. Mas enfim, vou deixar 10 minutinhos só, que daí enquanto vai agindo eu vou organizando aqui meu quarto. Olha então como meu cabelo tá caindo. Tá meio bagunçado. Então eu vou dando uma organizadinha aqui enquanto... Nesses 10 minutinhos, tá? Olha isso, gente. Tô com a careca daqui hoje, juro pra vocês. É isso. E já que eu volto. Tô aqui pronta pra ir pra academia. Louquinho meu hoje. Hoje eu coloquei... Esse moletão, gente, eu coloco só pra chegar até lá. Mas do que chegar lá eu tiro, fico com um cropped só. Calça da Shein, olha que calça linda. Primeira vez que tô usando ela. A bundezinha minha, gente, tá aumentando. Tá quase um mês de academia. Olha essa bundezinha saindo. Ah, fala lá, fala baixo. E vocês tão vendo um musculozinho saindo aqui também? Ai, meu Deus, gente. Tô muito iludida. Fala o que vocês tão vendo. Olha o meu corpo, como que tá? Tá vendo aqui, ó? Eu tô sentindo, gente. Tá nascendo um musculozinho aqui, ó. Tá vendo que é mais altinho aqui? Fala dela, viu? Não é fala baixo. Mas, enfim. Partiu a academia. Bom, gente, finalizou o vídeo por aqui. Esse vídeo eu fui gravar tem um tempinho. Tanto é que eu acho que depois desse vídeo eu ainda fiz mais umas duas manutenções. Só que eu tava desmotivada pra gravar pro canal. Daí eu fiquei, deixei o vídeo guardado e agora que eu tô editando, que agora é o... né? A vontade de voltar a gravar pro canal voltou. Daí eu tô editando agora, mas pra vocês tenham gostado, vai deixando o like, se inscrever no canal. Ideias de vídeos aqui nos comentários, que agora que eu voltei eu vou precisar muita ajuda de vocês para ideias de vídeos, tá? Um beijo. Amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau!